Amor, 3 de dezembro. Edições elevadas de Bob Dada. O Bob Dada viu que a maioria dos filhos têm menos interesse e prestam menos atenção ao assunto do yoga, ou seja, da lembrança. Há uma atenção maior ao serviço. Mas, se vocês estiverem engajados em fazer serviço sem lembrança, em uma extensão maior, então existem limitações nisso. Nesse caso, vocês não têm uma atitude de estarem além. E aí o desejo por nome, consideração e posição se misturam. E a atitude de ser ilimitado diminui. Por isso, Bob Dada quer que todos os seus filhos, que são um punhado de multimilhões, e alguns selecionados desse punhado, tornem-se sempre prontos a partir de agora. Porque alguns filhos pensam que eles ficarão prontos a tempo. Mas o tempo é sua criação. Será que vocês tornarão a criação o seu professor? Em segundo lugar, vocês sabem que esta conta é de acumular por um longo período de tempo. Que serem cheios, que serem plenos por um longo período de tempo, fará com que vocês recebam aquisição por um longo período de tempo. Portanto, agora, de acordo com a proximidade da hora, é essencial acumular por um longo período. Depois, vocês não podem se queixar que pensaram que ainda havia tempo para acumular por um longo período. Prestem atenção. Prestem atenção. Acumular por um longo período de tempo a partir de agora. Vocês entendem? Atenção, por favor. A Vyakti Parivar, uma família de anjos unidos em amor por um. Bem-vindos ao A Vyakti Parivar, hoje é dia 3, felicidade constante, Sadakush. O tópico de hoje é personificação de todas as aquisições. Vamos ouvir Mohini Lili. O Baba está feliz com as criancinhas. Eu sorri quando o Baba falou, atenção, por favor. É o amor de Baba. Como pai, como professor, ver todos nós, termos todas as aquisições. Mas é com a lembrança, o Baba diz. Então, tudo tem de ser a longo termo. Seja a prática de consciência de alma, alegria, contentamento. Tudo tem de ser a longo prazo. E a gente sabe o que é isso. Do passado, tudo que a gente tem de longo prazo, aquilo que continua a emergir repetidamente. Quando esses sanskars emergem do passado, é porque eles são de longo prazo. Então, quando qualquer coisa é de longo prazo, aquilo continua a emergir. E nós também dizemos, às vezes, Ah, faz muito tempo que eu tenho sido assim, então, requer tempo mudar. Então, como criar um longo prazo? Mesmo quando a questão é de todas as aquisições? Como ser alegre, feliz por um longo tempo? Eu realmente senti o amor de Baba. Quando ele diz, filhos, prestem atenção. Porque ontem, Baba disse que nós nos tornamos descuidados. Quanto mais nos lembramos de Baba, quando há aquisições, então, o mesmo serviço para o qual nos tornamos instrumento, será um serviço ilimitado, o Baba disse. Ele não será limitado. Uma aquisição importante é ter Baba conosco e sermos livres de escravidões. escravidões. Imaginem? Mesmo os pensamentos que estão vindo na mente são por causa da escravidão. Mesmo agora, eles vêm e a gente pensa, não é isso que eu quero pensar, mas é uma escravidão. É um sanskar do passado. Portanto, o Baba é o libertador e, de algum modo, a gente tem de quebrar essa corrente e dizer, não, não, eu não vou usar isso. Eu tenho agora de criar, como o Baba disse, a criação, eu tenho de criar agora sanskar de longo tempo, e, de longo prazo, qualquer virtude necessária, eu tenho de continuar usando. Tenho de continuar usando. Nada, então, pode emergir do passado. Baba nos libertou para que a gente não pense. E aí a gente diz, não, eu não queria dizer isso, nem queria pensar isso. Então, o que estamos fazendo agora, a gente vê que existe alguma coisa do passado que quer que a gente faça isso. Eu não quero ser assim. Então, escravidão também. Agora, nós sabemos que o relacionamento com o corpo, a gente alimenta, sustenta, o mantém limpo e usa, e nós usamos como instrumento para terminar com a escravidão. Toda a nossa família loki que é loki que temos um relacionamento muito amoroso, mas não é uma escravidão. Não é que eu seja puxado nem pelos loki no governo, nem pelos loki que é loki, nem pelos loki que é loki que é um relacionamento. Eu não sou puxado, porque o Papa diz que passar com honra é quando o intelecto não é puxado para parte alguma. O yoga do intelecto apenas com o Baba. É por isso que ao acordarmos de manhã, a gente diz bom dia, Baba. E Baba diz, essa é a melhor hora para revolvermos o conhecimento, entramos na profundeza, porque revolver é como criar a sabedoria, tornar-se sensato. Quando você realmente vai profundo no conhecimento e começa a ter alguns insights, por que Baba diz que é necessário sermos tricaudagem? Por que eu tenho de me tornar tricaudagem? Como ser tricaudagem? É muito interessante quando o intelecto tem essa capacidade de ser tricaudagem. Mas aquilo não vem simplesmente de eu saber. Conhecer os três aspectos do tempo não significa ser tricaudagem. Mas eu tenho de pegar alguma coisa. Quando você tem de decidir algo, pense no presente, passado e futuro. Porque é somente quando eu coloco na prática ou faço um experimento com aquilo. Primeiro eu tenho, mas primeiro eu tenho de ter clareza. O que significa ser tricaudagem? Quando o Baba diz, revolvam o conhecimento, Eu realmente quero entender com profundidade. Eu quero ser tricaudagem. E realmente é uma qualidade tão sutil do intelecto ser tricaudagem. E quando você é assim, muitas qualidades emergem. Você pode ter mais paciência, mais poder de discernir. Alguma coisa mais profunda vai se tornar parte do seu intelecto. Então, o envolvimento do conhecimento, Baba diz, Acordem de manhã, digam bom dia. E essa também é uma hora muito boa para revolver o conhecimento. Então, peguem um ponto e vão na profundidade daquele ponto. E aí você verá a energia, a capacidade daquilo no seu intelecto. Então, todos gostariam de ter conselho de você, consultar você, vai ter confiança em você, porque você é tricaudagem. Mas não é uma qualidade comum. Eles dizem que os grandes sábios e santos eram tricaudagem. E aqui, Baba nos deu conhecimento dos três aspectos do tempo. Então, eu preciso ser tricaudagem. Às vezes, eu acordo e o Baba diz, Filha, você é trinitri. Então, você deveria ser capaz de ver bem longe. Mas isso realmente vem com sentimentos mais profundos quando você começa a sentir. Sim, isso é bom para o futuro. Especialmente, hoje em dia, a gente precisa refletir muito no que está acontecendo no presente e que direção tomarmos. Que dano importante precisamos. O mesmo quando a questão é lembrança. Eu tenho de pensar no relacionamento, eu tenho de pensar nos poderes, nas qualidades de Baba, no que eu estou recebendo de Baba. Tem muitos itens mesmo na lembrança. Como de manhã, eu sempre gosto de me lembrar de Baba com muito amor, como minha mãe e pai. Então, eu penso em Baba como professor. Satguru como meu guia supremo. Então, a lembrança dos relacionamentos. Então, porque Baba diz que temos de nos tornar como ele, temos de estar muito próximos, mas isso com a lembrança. nas aquisições, aquisição é o que se tornou agora. É seu. Ou seja, a sua atitude, aquilo que você tem, habilidade, não na forma de conhecimento, mas na forma de eu me tornei isso. conhecimento é o conhecimento de Baba, mas quando eu realmente revolvo e a partir disso o que eu recebo, seja poder, entendimento, seja alguma sensatez, aquilo torna-se meu. E isso é aquisição. simplesmente ter conhecimento não é a aquisição, mas o envolvimento, a prática, a assimilação. E depois, então, isso se torna conhecimento como luz, como força, como virtude. A luz do conhecimento está em mim. E luz significa que você pode ver com clareza. E força é sua, seu poder, virtude e virtude. Na aquisição, um dos métodos para se tornar meu sanskar de longo termo, no mundo lock, que também entre nós algumas famílias, quando eles acordam, eles falam bom dia. Então, aquilo se torna natural. O mesmo com Baba. Aquilo se tornou natural. Bom dia, Baba. E então, seja da morte ou de algum ponto, que você quer mais clareza sobre aquilo. Claro, por discussão, vem a clareza, mas o revolvimento também traz muita clareza. Para mim, muitos pontos requer algum tempo para eu perceber o que Baba realmente quer dizer. O que é benéfico nisso? como posso tornar isso parte de mim? Quando o Baba diz, nas horas matinais, você revolve, estuda, ouve a mulha, pratica de manhã. Você tem esse néctar de manhã. Então, durante o dia inteiro, existe esse néctar no interlocuto e néctar é o que transforma o demônio em divindade. Como emergir o néctar revolvendo o conhecimento? E ao beber esse néctar, a pureza, aquilo que é sagrado do néctar, torna você divino. então, primeiro o intelecto divino e depois haverá também virtudes divinas. Porque às vezes a gente nem a gente diz eu entendo, eu sei, mas sem pensar muito, mas algum trabalho tem de ser feito. E acho que vocês se sentirão muito felizes ao conseguirem fazer isso e verem que realmente isso se tornou parte de mim. Agora, isso é meu, eu herdei isso. Aquisições. Baba nos diz, continua dizendo, nos contando o método de aquisição. e claro que a gente pode ver que temos todas as aquisições, temos o amor de Deus e o amor de Deus agora tornou-se o nosso amor. Eu sinto, eu o sinto e então partilho com outros. Então, pensem sobre isso cada vez mais e nós sempre, sempre somos alegres e esse tipo de felicidade, Baba, você me deu isso, está me dando isso. Então, Baba traz tantos presentes para nós, presentes ilimitados ele traz para nós. Então, eu tenho de manter esses presentes comigo e permanecer muito feliz. Om Shanti. Brother Isham ou Alessão de Casa é personificação de todas as aquisições para o dia de amanhã. Aquisição é o meio de felicidade. Então, ser uma personificação de todas as aquisições significa ser uma personificação de felicidade. Será que vocês se tornaram tal personificação de felicidade constante? Exercício. Personificação de todas as aquisições. Pureza, paz, amor, alegria, bem-aventurança, conhecimento, poder. Aquisição é o meio de felicidade. Então, para ser um embodimento, Portanto, ser uma personificação de todas as aquisições significa ser uma personificação de felicidade. É que vocês se tornaram tal personificação de felicidade constante? Tchau, tchau, tchau. Saiva Prapti-Swarup Prapti-Shukka-Satan-Heh Música 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 E são os seres que vão levar a bola sobre a linha, para a última parte. Tudo muito fascinante. Olá, Dev. Tudo isso é muito fascinante. Olá, brother Dev. Eu não consigo parar de sorrir com as respostas deles, a voz deles. Tudo isso é para a felicidade constante. Você tem uma história para nós hoje? Alguém do início da jornada dessa pessoa? Eu me lembro da primeira vez que me encontrei com o Rini Didi. Foi o primeiro dia que fomos para o centro de Queens, em New York. O centro de Baba. Nós não sabíamos nada da BK, e nem sabíamos que tínhamos entre Mohini Didi dando aula, enquanto sentada no lugar, e estávamos nós sentados no chão. Depois da aula, ela veio e sentou conosco no chão. Eu fiquei surpresa que ela se juntou a nós no chão. O que eu me lembro, naquele momento, foi a humildade de Mohini Didi, a pureza dela, e como ela nos deu boas-vindas. Nós nos sentimos muito próximos a partir daquele exato momento. Nós temos 36 anos com Baba, e durante esse tempo, Mohini Didi nos sustentou, aproximou de Baba, e nos mostrou o que é o significado de confiança. Eu fiz uma cirurgia grande, estou me recombrando. E antes, eu fiquei um pouquinho preocupada, e eu estava experimentando um pouquinho de medo. Antes da minha cirurgia, um dia, ela ofereceu o bogo, e a mensagem que ela trouxe foi, você está na congregação e na família, mas você está sozinha. Com um passo de coragem, Baba está lhe dando o Chilak de Vitória. No dia da minha cirurgia, eu me senti muito leve, muito tranquila, e enquanto eu estava esperando a cirurgia, eu fiquei pensando na mensagem, não tinha mais medo, nenhuma preocupação, e só sentia a proteção de Baba, as bênçãos da família divina e confiança no drama. Já faz 12 dias, e continuo sentindo essa vitória na minha jornada, depois dessa cirurgia, com as bênçãos de Baba, inspiração de Mohini Didi. Eu não perdi uma única, a Amrit Vela, Morli, nem a Viac do Parivar, mesmo enquanto me recobrando. Isso realmente é a mágica de Baba e bênçãos dele. Quando eu encontrei essa irmã, eu perguntei para ela, você achou que você estava onde? Você nem sabia que estava na BK? Eu perguntei a ela. Bem-vinda, Sr. Mohini. Muito bom vê-la novamente. Esses encontros originais, você já mencionou sobre isso? Como quando você encontrou o Baba. Ele estava em Delhi, eu nem sabia que você tinha encontrado com ele. E você realmente o reconheceu? E o mais surpreendente é que ele reconheceu você. Eu estou curiosa sobre essa dinâmica. Porque a gente vê acontecer na família Brahmin, onde há um sentimento de algumas almas, que você já as conhece, que não é um relacionamento novo. Você pode falar sobre esse tipo de dinâmica? Eu não sei se você vai lembrar dessa história específica que foi compartilhada, mas você tem esse relacionamento com essa pessoa e família dela por 36 anos. E o que eu quero saber, qual o significado desses primeiros encontros e dessas primeiras impressões? Eu sei que estou falando muito, mas você contou sua história de Baba e Mama. Isso é entendível, mas Didi também desempenhou um grande papel na sua vida. Então, o que você sente em termos de... Sobre outro nascimento, ou da Idade de Oura, algum reconhecimento? Então, estou curiosa sobre esse encontro. Primeiro encontro, essa influência dramática. Não é necessariamente a pessoa que nos deu o curso, mas alguém mais. Quais os segredos sobre isso? Você pode nos contar sobre essa atividade, relacionamento por detrás dessa dinâmica? Eu só quero dizer que essas crianças, eles são crianças de pais fecás, são almas que crescem com esse estilo de vida, comida, ouvem a molho todos os dias, com aquela menininha. E às vezes ela tem que ler para outros, ela parece uma dadijanki pequenininha. Mas não é o que eles falam, mas é eles mesmos. Elas estudam. Uma vez a gente viu, a Viu escrevendo. A gente perguntou, você escreve? A molhe inteira, ela falou assim, eles são criancinhas, mas trazem os casos do passado, eles entendem conhecimento, confiam e têm fé em Baba. Então, não é que a gente está dizendo para eles falarem, falem isso ou respondam isso, mas é o próprio entendimento original do conhecimento e como eles aplicam. É o dharma. E eles têm esse amor por Lamoni. Ela ouve, aquela menininha, ouve a molhe todos os dias e tem um um jeito especial de explicar. Dessa vez, nós pedimos para esse irmão que compartilhou hoje, a gente pediu para ele compartilhar duas histórias, mas ele continuou a contar as suas histórias. Então, eles são muito regulares. Se eles não tivessem tanta experiência, eles não estariam presentes, sendo regulares. Essas almas têm seu papel. E por causa do amor pelas crianças, essas almas começaram, de modo que eles também possam se beneficiar é bom que eles não fiquem preocupados de não irem para a escola e fiquem em casa, porque eles recebem todas as notícias. Então, para torná-los também livres dessas preocupações. Eu compartilhei antes também, quando fui encontrar Baba e Madhuban, elas pediam para a gente tomar banho, nos aprontar. ir e ir encontrar. Mama e Baba foram lá e eles tinham umas almofadinhas bem fininhas. Eles se sentaram e também a gente se sentava no chão, compartilhávamos triste. E, claro, muito amor deles. E Baba, então, falava. Penso que nós não temos essa questão de posição, de que eu sou professor, então, devo estar sentado mais alto, eu deveria estar sentado no galho. Eu conheço essa pessoa por causa da cirurgia. Deve ser quando eles vieram que eu sentei no chão. Eu devo dizer que, por 37 anos, eles seguem o shirima de Baba, essa pessoa e o esposo. eles têm dois filhos. Um é médico e outro também muito brilhante. Eles dão muita liberdade e para eles podem fazer o que quiser. Desta vez, na cirurgia, a filha, o filho e a esposa do filho foram lá para ver a cirurgia. E a família inteira estava junta. Agora, ela não pode cozinhar. Eles estão cozinhando para ela, cuidando dela. Ela veio de bem longe. Eles estavam em Connecticut, para Nova Iorque. De domingo para o Boga. Então, mesmo quando ela foi tomar, foi fazer a cirurgia, ela quis receber o Boga antes. Então, esse tipo de reconhecimento, há um tipo de sentimento interno por tais almas. Você dá esse sustento, mas também eles ficam muito próximos porque eles querem viver a vida completamente baseada em shirima. Então, eles recebem direções. de um modo apropriado. Então, acho que é um exemplo muito bom. Os filhos deles também. Eles estão em guia. A médica, a filha médica, definitivamente, eles têm muito respeito, muito amor. Porque, às vezes, a gente força os filhos, dão muito guia, e eles não se aproximam. Mas, se a gente deixar que eles escolham sua vida, o mesmo como com Brahma Baba. Ele falou para os filhos, digam o que vocês querem. Eles escolheram a vida deles. Então, acho que esse tipo de reconhecimento alma, alma, alma e baba. Acho que, definitivamente, a gente chama isso de relacionamento eterno, no calpe inteiro. Relacionamento na Idade da Confluência. Dadi Jank sempre fala, vocês receberam o sistema de Sistema Mohini, por isso, vocês são Paka. E, muito orgulho, acho que, as direções, ou quando sentimos e falamos, nós somos inspirados hoje, em um dia muito pleno. Então, acho que, sim, nós somos bons exemplos também. e eles são bons exemplos. Sentar-se no chão e falar com eles. Então, vem esse sentimento. Eu também sinto que, se você não se sente sempre que eu sou professor e instrumento, simplesmente você encontra as pessoas, se eles podem sentar no chão, por que ou não? Então, existe esse sentimento natural. Então, acho que vem do nosso coração honesto, genuíno, e amor por Baba, e também, o reconhecimento dessas almas também. A irmã estava compartilhando a cirurgia. talvez os outros. Uma pessoa estava perguntando para mim, quando a questão é decidir, eles têm que fazer alguma decisão. Quais são as coisas que você mantém em mente quando você tem que tomar decisões? Alguém pediu a ela para perguntar a Didi? Acho que você já respondeu nesse aspecto de ser o que as almas podem fazer por si mesmas, mesmo tendo o Bhavana completo. poder de discernir. Eu sempre penso o que Baba diria, e não o que eu quero. O que Baba me diria para fazer? E baseado nisso, seja decisão sobre serviço, dinheiro, filhos, o que Baba diria? E também, claro, temos o exemplo de Brahma Baba diante de nós. Eu sempre olho para ele, o que ele fazia, como ele fazia, e quando eu sugiro alguma coisa, o shirimata é de Baba, nós podemos sugerir alguma coisa, baseada em shirimata. Shirimata, e penso que se fazemos isso, você sente que é correto. E quando temos desejos sutis, a gente simplesmente faz algo. Mas se você, eu, por exemplo, encontro segurança e sucesso quando decidimos baseado no shirimata de Baba. E, claro, na lembrança de Baba, você recebe os sentimentos corretos também. Você acha? que é igual a fazer, tomar decisões para si mesmo e para pessoas que pedem algum conselho a você? Às vezes, a gente tem bastante clareza para os outros, mas não tanto para nós. E para você, como é? Sim, definitivamente, eu me sinto com Baba. Vamos dizer, que eu esteja pronto, pronta para alguma coisa. Eu expresso isso para Baba. Quando eu sinto a força, eu faço aquilo imediatamente. Eu só tenho bastante clareza. se Baba me dá alguma orientação, eu faço. Às vezes, são grandes coisas. Eu sinto profundamente o que Baba quer que eu faça. Porque aí há o poder. Então, vai ser ok. E se eu decidir por mim mesmo, eu não sei quantos obstáculos virão. Então, eu sempre acredito em fazer aquilo que Baba quer que eu faça. assim, eu recebo o poder e sou capaz de fazer. Porque tudo precisa de poder. Certa vez você disse quando a questão é tomar decisões. Eu tento, foi isso que eu me lembro disso, de você parece ter dito que isso foi a coisa que eu fiz cinco mil anos atrás. Vamos um exemplo. Em Peacefield, a gente foi ver o local bem grande, mas muito bonito por causa das montanhas. A gente sentiu uma coisa exclusiva. Então, era um leilão e ela não foi. Ele estava ouvindo e nós perdemos porque alguém pagou mais. Então, disse, mas, ok, eu acredito que se é o local de Baba, a gente vai receber. Se não for, esqueça. Então, depois de três meses, o dono chamou e perguntou, ele disse que a outra pessoa que tinha ganho falhou naquilo. Então, ele fez até mil a menos para nós do que aquilo que já era menor do que o outro. E eu sinto que esta é uma mini e este é o local que Baba quer. Eu, naquela época, quando a gente perdeu, eu não fiquei preocupada nem um pouquinho. Então, tem esse sentimento para cada local. Muitos locais, recentemente, eu vi uma casa e falei, é isso que a gente quer. Onde quer que a gente vá, quando eu olho para o local, eu sinto, mas fico muito desapegada, porque eu sinto que se for para Baba, Baba vai fazer isso. Se não for, também fique desapegado. Então, esse sentimento, se for de Baba, ninguém vai conseguir pegar e aquilo vai vir para nós. Uma vez em Toronto, eles estavam comprando algo bem grande. eu não queria dizer não para eles. Então, eu falei, deixa que eles decidam, né? Então, eu falei, vão lá para o palco, fiquem em pé e vejam se vocês já deram palestra lá. Vão naquela cozinha e vejam se vocês já cozinharam lá. então, no dia seguinte, eles falaram, não, acho que a gente não foi a essa casa. Então, deixar que eles desejam. Porque eu quero que eles pensem assim, ah, eu gostei muito daquilo, mas não, a gente não conseguiu porque Didi Moini não gostou. então, deixei que eles decidissem. Então, fique desapegado, se for de baba, você vai receber. Se não, haverá uma outra coisa. essa pergunta nada a ver com a história, mas quando estava recebendo o triste de Babdada, hoje, eu fiquei pensando, você e da Deguzar já discutiram suas experiências na região sutil ou de transe? Entre nós? Não. Mais uma vez em Delhi, Jagadish Baba, Jagadish Baba fez um programa num grande hall, arrumou o programa e nós duas tínhamos de entrar em transe e falar a mensagem. Geralmente, as mensagens são diferentes. O que acontece de um modo geral é quando você vai na região sutil. O que mais capta a sua atenção é diferente de cada alma. Mas o que é similar à experiência de ir em transe e estar em frente de Baba e voltar. Essa experiência é comum, mas a mensagem é diferente. Mas quando o Babdada tem de vir em Delhi, de gozar, eu venho, sento na frente realmente de forma apropriada e recebo alguns pontos, algumas gotas. E quando o Baba vem, ele fala exatamente sobre aquilo. Então, precisa realmente de uma concentração muito total e bastante angélico, puro, sutil. e você pode receber porque aquilo vem de Deus. Então, cada um pode ser um canal para receber. Eu sinto isso. Eu tive esse pensamento porque vocês duas são próximas, duas viveram em Delhi. Essa questão de ser mensageira de transe amadurece com o tempo ou desde o primeiro dia você já entrava em transe e oferecia a boca. Nós duas realmente compartilhamos muitas experiências, não necessariamente da região sutil, mas nosso pensamento no modo como a gente pensava na administração, etc. Era próxima, muita confiança. Dadi Guzan me pedia, havia tanta confiança, ela me chamava com frequência. O que você acha? Eu dizia, porque ela tinha muitas direções sutis, mas eu sabia muito sobre o mundo físico, então ela sempre me perguntava. E claro, sendo espiritual, mas sabendo muito do mundo, então nós duas combinávamos e decidíamos. Era muito interessante. Maybe you'll emerge and share them with us. Yes, sure. Okay, thank you so much. Thank you. See you next week. Thank you. Dev, bye. What's your tip? He usually gives a point or two of what you taking and work a step. Yes. I don't know. I don't I don't know. Sobre essa conversa? O sentimento que eu tive dessa conversa é que quando as almas precisam há essa energia, vibração de humildade, então eles sentem esse pertencimento. Então, quando você sentou lá no chão, fez com que eles sentissem que pertenciam ali, mesmo sem conhecer a Brahma Kumara. Então, foi um início muito bonito e também a segurança e o sucesso vem da decisão tomada na lembrança de Baba. Muito obrigado. E direção de Baba. Obrigada. 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 Obrigada.